Bom dia Leste e Nordeste de Minas, já estamos em 2023, na hora boa, chegando aqui na TV Leste para mais uma temporada para se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste, eu mesmo que estou aqui para 2023, é o melhor que temos no momento aqui, é, a partir de agora, Jaquitinho e Mucuri, opa, Jaquitinho e Mucuri, é, vale do aço e vale do Rio Doce, começou bem em 2023, né Lamone? Aí ó, Jaquitinho e Mucuri, vale do aço e vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, é emoção, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, ó, vem, 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 ó! Balanço Geral com Nicomedes Felício Faltou o Massulo falar Balanço Geral, 2023, com Nicomedes Felício, ah, tamo junto, misturado e abençoado, não me abandone nesse novo ano, prosperidade e bênçãos para a sua vida, nós vamos juntos! O primeiro BG de 2023 já está no ar, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, hein? É, 2023, Lamonier, como eu gosto de antecipar, feliz sexta-feira da paixão para você, tá? É, daqui a pouco é sexta-feira da paixão, você vai ver, passa rápido, é, o tempo voa, o calendário voa, a propósito, estamos já em 2023, mas que não seja, mas que não seja só, ô, diretor, fica quieto, que não seja só uma mudança de calendário, que seja uma mudança de perspectiva para a sua vida, nesse novo ano que se inicia, tá bom, querido? Querida, a gente vai junto, misturado e abençoado. Coloca pra mim a imagem da câmera aqui, instalada no prédio da emissora, aqui na TV Leste da Vila Rica, mostrando Vila Bretas, tá aí, 32 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 56 e 97%, ó, segundo o clima-tempo, pancada de chuva a qualquer hora do dia e da noite, ó, qualquer momento pode chover. É, tem que andar com a guarda-chuva, né? Vem comigo que tem informação lá nesse 2023, e o balai tá cheio, ó.